Esse é o jogo, se ainda há tempo. O Hogue vai ter o que está esperando, porque aí vem o General Lee e não está sozinho. Só para vocês não ficarem confusos, o Berthias está dirigindo o General A. Tem-se no volante do General B e no C, no meio, no verdadeiro General Lee, estão Boi e Luke com o Sr. Yarborough, creio eu. O dono de Luke era confundido, inimigo. E ele quase conseguiu me confundir.